O prefeito Eduardo Paes determinou nesta sexta-feira o fechamento das praias do Rio de Janeiro no fim de semana na tentativa de conter a disseminação do coronavírus. A partir de sábado, fica proibida a permanência de indivíduos na praia, incluindo para esporte, banho de mar e atividades econômicas. Em uma entrevista coletiva, o prefeito descreveu a situação de saúde na cidade como muito crítica. Também será proibido o estacionamento na Orla, exceto para moradores da região e idosos, além da entrada de ônibus de turismo na cidade. As autoridades já haviam proibido no dia 5 de março o funcionamento de bares e comércios após às 9 da noite e a permanência de pessoas na rua entre 11 da noite e 5 da manhã. Paes disse que vai anunciar na segunda-feira medidas mais restritivas após uma reunião marcada com a comissão científica que o assessora. Segundo as autoridades, as unidades de terapia intensiva da rede pública da cidade registram taxa de ocupação de 95%. Com 17 milhões de habitantes, o estado do Rio de Janeiro concentra quase 35 mil das mais de 287 mil mortes registradas no Brasil até o momento. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o estado é o terceiro com maior número de óbitos por 100 mil habitantes, atrás do Amazonas e Roraima. Acomstenämia Acomsten從